Pessoal, por favor, nos últimos dias, parece que a criminalidade no nível da cidade privada não voltou em alta. Será que tem a ver com estes adultos que beneficiaram do perdão do Presidente da República? Bom, a criminalidade não voltou em alta e também não tem a ver com os recém-indultados. Portanto, temos registrado alguns casos criminais e temos de igual modo conseguido trazer estes indivíduos sob custódia policial. Portanto, é preciso que a população esteja segura. Não estamos no local. É a nossa maior tarefa garantir a segurança das pessoas e dos seus bens. E não vamos resignar deste papel que nos foi dado. Portanto, a população deve estar segura. Esses indivíduos que foram recentemente indultados merecem ressocialização. Portanto, merecem uma segunda chance. Muito também em conta sobre o tipo legal de crime que os levou a ficarem em um estabelecimento de retenção. Portanto, nós como a polícia estamos no local, estamos a trabalhar. Há registros, sim, de casos criminais. Mas não casos que nos levam a ficar extremamente alarmados. Portanto, dentro das nossas estatísticas, o nosso maior desejo é não ter registrado nenhum caso criminal, como é óbvio. Porém, os casos que nós registramos não extrapolam aquilo que são os nossos limites. Daí que nós garantimos que a população deve descansar sossegadamente. Nós estamos no terreno, estamos a trabalhar afim e com muita disciplina. Portanto, mais uma vez, aquilo que eu referia anteriormente, comunicar imediatamente à polícia. Vai nos trazer maior reação no sentido de que o criminoso, logo que comete o ato criminal, tende primeiro a ir para um local e deixar esses bens que teria furtado. Portanto, se esta comunicação com a polícia for flexível, nós naturalmente poderemos flanquear todos os espaços possíveis para que esse indivíduo vá a esse local para deputar estes bens. Daí que nós também lançamos um apoio incisivo para os indivíduos que procedem à compra desses equipamentos com mais precisão para televisores, plasmas, baterias, entre outros bens que são de preferência desses criminosos. Portanto, não devemos proceder à compra desses equipamentos, principalmente se forem de proveniência duvidosa. Há naturalmente espaço para responsabilização criminal desses indivíduos que procedem à compra desses equipamentos. Porque muitas das vezes é o indivíduo que precisa de algum equipamento que recorre até a algum indivíduo de conduta duvidosa e pede para que ele arranje algum equipamento, ou seja, um televisor. E eles, junto dos seus comparsos, à grada da noite, vão especificamente a uma certa residência para poderem proceder o roubo destes equipamentos. Portanto, nós como comunidade também temos um papel fundamental para que o crime, aqui na cidade de Guilherme e outros padrões da província de Zambésia, tenha níveis extremamente baixos. Por isso que nós, mais uma vez, o papel de segurança pública é de todos nós. O caso de lixamento ou de mortes não tem nada a ver com os cidadãos gregos que ficam em permissão desta ministria? Bom, o caso de lixamento ocorreu no bairro de Sangariveiro e são indivíduos que já têm passagem pela polícia, um dos quais tem quatro processos que pesavam sobre ele, tendo em conta que já perdeu a vida. Portanto, um destes que acabou colocando-se em fuga, sim, foi recentemente indultado, recebeu recentemente este perdão e amnistia por parte do Presidente da República. Porém, pelo número de indivíduos amnistiados acima de 400, e pelo número também de indivíduos que nós colocávamos sob custódia. Portanto, são três indivíduos que nós tivemos sob custódia que teriam sido beneficiados desta amnistia. Portanto, fazendo um rácio, nem 99% acaba chegando de indivíduos que se envolveram de novo no mundo do crime. Portanto, é uma fasquia mínima, o que nos leva a crer que é um momento que nós também devemos ficar seguros, tendo em conta que está a haver raciocinização, está a haver uma integração na sociedade e provavelmente os indivíduos poderão não voltar a praticar crime, mas caso voltem a praticar, nós estaremos lá com uma mão dura. Nós temos em quase todos os bairros um cadastro de qual indivíduo que recentemente foi beneficiado desta amnistia. Portanto, temos a identidade, temos a residência, portanto, qualquer deslize passa a expressão, nós estaremos lá e vamos colocar sob custódia policial, à semelhança dos esses três indivíduos que voltaram a praticar o crime. Portanto, imediatamente foram identificados. Portanto, nós estamos a garantir com que esses indivíduos que recentemente foram integrados à sociedade continuem a praticar boas ações e não voltem ao mundo do crime. Porém, nós também como comunidade temos este papel em não segregar esses indivíduos. São indivíduos que merecem a nossa maior atenção, dando uma segunda chance. Seu professor, duas questões em relação ao estado de emergência. No distrito de Liguar, é que não vai dar muito mercado. A população de anunciar de um uso excessivo de força especial, por causa da comunão de audiência. Algum pronunciamento? Quando fala de uso excessivo da força especificamente, como? Tortura as pessoas depois de saquear os pênis de depredadores. Bom, é preciso primeiro dizer que todas as ações que a polícia efetua de fiscalização estão junto da polícia municipal e também junto dos serviços distritais de atividades econômicas, isto no caso dos distritos. E proceder de tal forma é um atropelo grave às normas. Daí que nós apelamos à população, caso verifique, caso sinta-se injustiçado, caso sinta-se...